Julgamos que nada ficara para trás, que como hoje só haveria o amanhã e que seríamos eternamente meninos. Shakespeare Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ludo, bora ler! Gente, é primavera e quando é primavera, aqui no meu bairro as maritacas atacam as árvores e elas ficam falando aí a tarde inteira. Então teremos vídeos com maritacas até dezembro, acho que até janeiro, quando começar a mudar a estação, é que elas vão usar bárbaro sul, por enquanto elas estão nos pés e chorão aqui da minha casa. E aí tem esse som de maritacas, não sei, eu vou por uma música, vamos ver se a gente consegue cumprir o som das maritacas, mas de repente teremos vídeos com maritacas. É uma característica do lugar que eu moro, dos meus vídeos, sei lá. Bom pessoal, estou aqui, claro, para quê? Para falar de livro, óbvio, né? O que mais seria? Bom, eu comprei esse livro aqui, Monflit não tem muito tempo, né? Eu comprei naquela promoção do supermercado, unboxing, não tem nem um mês. Gente, eu já li. Bom, o título do livro é Monflit, o tesouro do Barba Negra. Aparentemente, né, um livro assim para crianças, só que não para qualquer idade, do John May de Faulkner, né? Esse escritor é um escritor muito antigo, um escritor britânico e é uma história de aventura, um clássico da aventura. Tem filme, esse livro teve filme em 1954. John May de Faulkner nasceu em 1858 e morreu em 1932. Essa história se passa em 1758, numa aldeia chamada Monflit, na costa oeste da Inglaterra. Bom, essa aldeia é pequena, com muito poucos habitantes e que tem aí um nevoeiro, né? Sobre um nevoeiro constante. O protagonista aqui é o John Tranchard, ele tem 15 anos e ele é o nosso narrador personagem. E essa história vai começar, então, nessa aldeia chamada Monflit. Então, o Barba Negra assusta, né? Os moradores dessa pequena aldeia. E o John cresce escutando essas histórias. Ele tem um amigo que é o coveiro da cidade, né? Do cemitério, o Hatzey. Tem uma coisa interessante aí, porque o escritor, quando era adolescente, estudou numa escola, cujo nome do diretor era Hatzey. Ele colocou o nome do coveiro na história, o nome do diretor dele na vida real. Bom, o John vai ser muito amigo desse coveiro, né? E ele vai ser realmente bom pro John, né? Sempre ensinando as coisas pro menino, porque o John, ele é órfão, né? Ele mora com a tia dele, tia Albany. E essa tia dele é muito católica, muito rígida. E ela acha que o John não vai ser uma grande pessoa, não vai ter sucesso na vida, porque o pai dele foi um fracassado, um bêbado. E então, o John vai ser a mesma coisa. Ele tem o mesmo destino, ela acredita. E ela não trata ele bem. Sempre desconfiada dele. Então, ele sai pela aldeia, ajuda a construir barcos, né? A aldeia, a maioria, o único meio de vida ali é ser pescador. Então, todos eles são pescadores. Essa aldeia vive sob um nevoeiro constante. Então, é um lugar, assim, bem chuvoso, aquela coisa bem inglesa, cheio de neblina, né? É um lugar meio... e cheio de construções muito antigas, né? As casas que tem são muito velhas e estão em ruínas, né? Bom, a história começa, então, com o John nos apresentando o ambiente dessa aldeia, nos falando que ele vai contar a história da vida dele, porque ele começa a história bem mais velho. Mas o que aconteceu com ele começou quando ele tinha 15 anos de idade na aldeia que ele vivia. O rádio está lapidando, né? Vamos fazer uma lápide, alguns dizeres aí, para o filho do taberneiro, o David Block. O David Block tinha 15 anos e foi morto, por engano, com um tiro na cabeça. Quem atirou foi o juiz da cidade, né? O juiz, ele foi confrontar um navio contrabandista, porque aí tem um contrabando de uísque, de vinho, e ele foi aí pegar esses contrabandistas e acabou atirando na pessoa errada. Então, ele está fazendo a lápide para o enterro do filho do taberneiro, que se chama Eusefier Block. Então, aí o John vai ajudar o Hatzey a terminar o trabalho dele e os dois vão ir para a taberna. O Hatzey combina, venha comigo à taberna, que você vai tomar hoje uma bebida especial para homens. E o John se sente muito importante, né, de ser convidado para a taberna e vai com o amigo dele lá. A taberna tem um nome bem curioso, se chama Why Not? Por que não? E é lá que eles vão tomar um pouco, uma bebida bem quente, porque está esfriando. Eles estão em outubro e o inverno vai começar em novembro. E o inverno, e o inverno aqui, de acordo com a história, é um inverno muito rigoroso. Realmente faz muito frio nessa região aqui. E a beira, e a mais ainda, a beira-mar, né? Bom, chegando lá, ele vai conhecer, né, o John vai nos apresentar o Eusefier. Ele está muito mal-humorado, porque ele perdeu o filho dele. E ele é um homem forte, assim, mas muito calado. Ok, né? Aí, num dia que está tendo uma missa, vai ter uma inundação, porque chove demais essa região, um lugar muito chuvoso. Vai ter uma grande inundação lá, e depois que essa inundação passar, que eles vão passar o maior aperto, o maior apuro, né? Vai ser uma loucura, todo mundo correndo para se proteger. No domingo próximo, ele vai na igreja à missa, né? Com o pastor Glenn. O pastor Glenn, ele é pastor, né? Ele cuida das coisas da igreja, e também educa as crianças. Ele é professor também. Enquanto o pastor Glenn está fazendo o sermão, falando ali, eles escutam barulhos debaixo da igreja. A igreja é uma igreja muito antiga, dessas igrejas históricas, de madeira. Eles escutam bater um barulho muito forte debaixo do assoalho da igreja, e o pessoal começa a sair apavorado, horrorizado, achando que é o Barba Negra, porque o Barba Negra, a família dele, está enterrada debaixo da igreja. Esse é um costume antigo, né? Nas cidades históricas de Tiradentes, aqui no Brasil também, nós temos pessoas enterradas debaixo das igrejas, né? Era o costume deles, as mais antigas. Tem em volta da igreja, o cemitério, e tem também debaixo do piso da igreja, né? Então, eles começam a ficar assustados, achando que é o Barba Negra, que está se manifestando e tal. O pessoal sai da igreja desesperado. Mas o John, apesar do medo que ele tem de todas as histórias, né? De umas histórias de terror apavorantes, ele fica muito curioso. Então, ele vai, e ele anda ali pelo cemitério e tal, vai até o túmulo do pai dele, e vê uma entrada através de uma das sepulturas, e vê que dá pra passar, e que aquela passagem vai dar pra algum lugar. Ele volta à noite com uma vela, que ele vai afanar na tia dele, que a tia dele não deixa ele sair à noite, mas ele vai sair escondido, esperar ela dormir. Vai sair, vai descer lá. Então, é uma história, assim, cheia de suspense, cheia de superstições, e cheia de ensinamentos também. Porque com essa história toda aí, o John vai aprendendo muitas coisas sobre a vida, e nós também, sobre ambição, sobre sonhos, sobre as próprias aventuras, sobre em busca daquilo que a gente deseja, né? E, mas também, a não se tornar obsessivo, a escutar o conselho das pessoas mais velhas e mais sábias, que isso é importante. O livro é muito bonito, eu achei bem bacana, né? Tem uma lapela grande, e antes de cada capítulo, tem um pensamento de um grande escritor. Aqui Shakespeare, de novo, tem outro pensamento. Então, e esses pensamentos, eles já representam a síntese daquilo que o John vai aprender no capítulo. O Itner, né? E assim vai, gente. É um livro muito bem organizado. Uma coisa... É Shakespeare, novamente, né? E aqui tem uma entrada, né? Feita pela Heloisa Seixas, que ela fala sobre esse escritor, sobre o gênero aventura ser considerado um gênero menor por escritores como o Stevenson e outros escritores famosos da época, né? Mas só que não, gente. Esse livro te faz, te dá um pouco de suspense, te faz rir bastante, te faz chorar também. É um livro emocionante. E saber dessa história dessa aldeia na Inglaterra é muito diferente. O livro é muito antigo, ele já foi escrito faz muito tempo. Então, você aprende algumas coisas, costumes deles, como eles se vestiam, o que eles comiam, a descrição do ambiente, né? Como eles viajavam. E tudo isso é muito... Assim, eu acho que aumenta muito o conhecimento e a cultura da gente se livra aqui. Então, é um livro bom em todos os aspectos dele. E não é um livro difícil de entender. É uma linguagem formal, mas tem que ter um aspecto espiritual que é muito rico também. E é um livro adorável, num ambiente maravilhoso, né? Eu acho que a Inglaterra deve ter alguma influência, né? Sobre os britânicos, porque eles são muito bons pra escrever, né, gente? Já faz tempo. Tá bom, gente? Então, é isso. Tchau, tchau. Obrigado por assistir. Deixe o seu joinha. E seja bem-vindo. Se inscreva no canal e faça seus comentários. Tchau, tchau. Boa semana pra vocês. Tchau, tchau.